O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toloff, suspendeu os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que havia afastado o aumento de taxa de contribuição previdenciária dos auditores fiscais, de 11% para 14%. A eliminada do TJ Amazonas foi deferida em ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Amazonas. Para o Tribunal Estadual, a elevação da carga tributária e a diminuição da remuneração dos servidores públicos no período da pandemia geraria impacto financeiro mediato e elevado, com a caracterização de lesão grave à ordem e à economia pública. Quer entender mais sobre esse assunto? Clique no link abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Aline Bindá.